Fala aí gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal. Eu não sei se vocês estão sabendo, mas tem uma polêmica rolando agora no YouTube aqui sobre o MC Negão da BL. Ele teve o canal roubado, tirado de posse dele por um amigo dele, pra vocês terem uma ideia. Um amigo, né? Mas, vamos assistir o vídeo aqui. Eu espero que vocês possam assistir aí e entender como é que tudo funcionou isso. Isso é uma coisa muito séria e é fogo, mano. Perdeu o canal assim pra um amigo pesado aí. Mas vamos ver aí. Tipo, que eu fiquei com um atempão quieto, tá ligado? Um atempão bolado, cheio de ódio, tá ligado, mano? A história do Negão da BL, essa é a minha versão. Como é que existiu o Negão da BL? Eu sempre quis cantar, tá ligado? Aí, a primeira pessoa a me levar no estúdio, foi o menor da Providência. Me levou lá na Providência, no estúdio do Júlio Boladinho. Isso e aquilo. Aí, gravei minha primeira música, isso e aquilo. Aí, o primeiro lugar que eu cantei, eu acho que eu fui em Piabetá. Lá no Paulo Guerreiro. O bagulho é assim, lá do Bruninho 22, lá do Bruninho GB, lá. Aí, depois, eu comecei pra voltar a andar em Parada Angélica. Aí, fui lá no meu primo Ilha, que canta. Falei, pô, primo, me ajuda, porque é o meu sonho cantar isso e aquilo, isso e aquilo outro. Aí, ele foi e falou, pô, Luan. Dá uma moral ao meu primo aí, que como o menor é bom, tá ligado? O menor é sempre do meu sangue, o menor tem o dom, tem o talento. Aí, eu fui no Luan, gravei minha primeira música, que foi All Man, e me desculpe tudo que eu fiz, que eu paguei, tá ligado, Luan? Eu também não tinha contato com o Luan. Segunda coisa que eu fiz com o Luan foi um dingo, da dona Kátia, daqui da semana, que foi uma música de eleição. que eu paguei o Luan também. Ela me deu, acho que eu fui, não sei se foi 300 reais ou algum bagulho assim. Só sei que o Luan falou, pô, tem que cobrar mais, bagulho é político. Eu falei, não, mano, tranquilo, fica com 200 reais, fico com 100. É a minha palavra, contra o que ele vai falar. Essa é a minha versão. Aí, de lá pra cá, ele não me cobrou mais nada, tá ligado? Aí, nós montamos a nossa parceria. Aí, o cantando, o bar, isso e aquilo. Isso, tipo, como há quatro anos atrás. Aí, quando foi, há um ano e pouco atrás, tipo, que eu fiz o meu primeiro vídeo, da daça. Como é que foi? Eu cheguei, trabalhava de camelô. Aí, dormi. No outro dia de manhã, antes de eu ir, eu fiz o vídeo com a minha mãe. Do nada, mano, fiz o vídeo. Eu tinha um Twitter que quem fez foi o Carlos Gabriel, menor, lá de Raios da Serra, que estudava comigo. Aí, eu fui, postei no status do WhatsApp. Aí, geral, qual é, mano? Qual é, engraçado? Eu morri de rir, morri de rir. Mandei pro Luan. Eu, Luan, posta esse bagulho lá no meu Twitter lá, mano. Porque eu não tinha Twitter no meu telefone. Eu tinha na rede social, mas eu não tava no meu telefone. Porque eu tinha, como, um xing-lingzinho, assim, que, como? Não dava pra eu ter as redes sociais. Eu fazia o vídeo, eu apagava. Quem viu meu primeiro vídeo lá, vê que o telefone era, tipo, assim, ruim, tá ligado, mano? Aí, Luan, eu fui, postou. Aí, já é, pá, postou o bagulho. Assim que começou. Aí, geral, mano, no Twitter. Tudo começou no Twitter. Eu falei, olha, né, eu tô perdendo muito dinheiro. Faz um canal, faz um canal. Mas eu não tinha um telefone, mano. Não tinha espaço no meu telefone. Eu, qual é, monstro? É, geral falando pra fazer um bagulho no YouTube, mano. Geral falando pra fazer no... Tu quer? Falei, quero. Fiz um canal no YouTube. Ele fez pra mim. Aí, eu lembro que fez o segundo vídeo. Eu falei, pô, não vou ficar fazendo esse bagulho de apanhar, não, mano. Pô, geral tá me zoando. Geral tá... Ele, mano, é inveja, é inveja. Eu falei, pô, eu tô com uma vergonha. Se eu querer, não quer fazer, não faz. Aí, eu fiquei sem fazer os vídeos. Duas semanas. Eu falei, pô, ninguém mais fala de mim, mano. Não, eu vou voltar a fazer o vídeo. Então, mano, tem que fazer. Aí, eu fui fazer os vídeos, pá. Aí, foi, 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 foi. Chegou 800 mil inscritos. Aí, chegou a placa de 100 mil. Eu ainda não recebia. Falou que ainda não pagava, pá. Falei, trocou, chegou a 800 mil inscritos. Frente a minha casa. O Alonso falou, pô, negão, caiu o dinheiro. 50 mil inscritos, o cara já ganha dinheiro. Eu falei, show de bola, mano. Pá, isso aqui, ó. Aí, ele, pô, mano, é 50%, meus, 50% teu. Falei, pô, monstro, qual foi? Caraca. Aí, ele, pô, mano. Aí, eu fiquei bolado, mano. Falei, suave, mano. Aí, ele me deu 6 mil. Tipo, pra mim. E 6 mil ficou pra ele. Ele me deu 7 mil na minha mão. Mil ficou pra ele. Aí, eu peguei 6, dei 3 pra mim. E dei 3 pra minha mãe. E dei mais uma moral pro Luan. Aí, veio ele, a esposa dele. Aí, eu falei, pô, suave. Aí, veio o segundo pagamento. Aí, ele me deu 10, que foi 5 pra mim. 5 pra minha mãe. E 10 pra ele. 5 pra mim. 5 pra minha mãe. 10 pra ele. Começou a injustiça. Tava me incomodando, mas eu fiquei suave. Falei, pô, monstro, isso é aquilo. A esposa dele veio falar comigo. A esposa dele veio conversar comigo. Minha visão, mano. Eu converso com o homem. É, o homem desenrola com o homem. Mulher conversa com mulher. Mas aí, pra não desrespeitar a mulher de um cara que é meu fechamento, eu escutei ela, pá. Não, suave. Aí, veio o terceiro pagamento. Terceiro pagamento foi 50... 56 mil reais. Pelo que ele disse. Eu fiquei com 13 mil. Minha mãe ficou com 13 mil. Ele ficou com 26 mil reais. Caramba, mano. Fiquei puto. Falei, pô, monstro, com todo respeito. Pô, mano, tem algum bagulho errado aí, mano. Pô, você não me dá nada, mano. Me ajudou? Me ajudou. Mas não me ajudou financeiramente. Porque da mesma forma que tu me ajudou hoje, eu tô te ajudando, tá ligado? Com essas palavras. Falei, pô, mas aí, negão? Pô, eu que criei. Mano, é assim. Falei, pô, não é assim, mano. Aí ficou uma briga. Aí, tipo assim, quem me conhece, tá ligado? Muitas vezes me olhava o sério. É um boladão. Já sabia que eu tava bolado. Se eu tô bolado e eu ficar no mesmo ambiente que a pessoa, mano. Eu não consigo, já é de mim. Ele ficou com 26 mil reais, mano. Sem fazer nada. Fora o dinheiro de baile. Aí ele foi e falou, pô, não tô te entendendo, pô. Agora você tá dando esse papo. Falei, não, você que tá dando uma de maluco. Porque você não falou lá no começo que esse 50% é o meu, 50% é o teu. Depois que o bagulho bateu 800 mil, tu vem falar pra mim que é 50%, mas 50% é o teu. Queria me botar no cabristo. Mano, eu tenho o meu jeito. Falei, pô, então apaga o canal, mano. Não é que eu quero esculachar o cara ou abandonar o cara, mano. Eu prego a lealdade, eu sou leal, mano. Eu guardo o papo reto. Mas não vem querer ser esperto, fazer um bagulho, tipo assim. Aí ele vai ali falar com a boboseira, vai não sei onde fazer a boboseira, eu tô quietão, mano. Mas tem coisa que não dá pra eu ficar quieto. Tem que também se expor. Tem que mandar o papo reto. Porque a rapaziada só conhece o lado. Com certeza. Aí chegou, teve essa conversa, isso e aquilo. Aí esse foi o meu terceiro pagamento. Aí agora no quarto, foi quando desenvolvou, conversa vai, conversa vem. Ele falou, tudo bem, então vai dividir entre você e sua mãe. Mas eu quero a sua espaceria. Vai dividir o e tu, pô. Pô, eu não tenho lógica. Eu sou teu funcionário. Com essas palavras, eu sou sujeito homem, tá ligado? Aí eu falei, pô, mano, tranquilo. Você quer minha parceria? Paga um aluguel pra mim, mano, lá embaixo. Geral fala que eu moro longe de tudo, mano. Eu tenho que ter um aluguel, tá ligado? Morar lá embaixo. Ele aí complica, pô. Aí complica porque, tipo assim, eu tenho meus filhos, eu tenho gasto. Pô, negão, aí complica. Você não tem gasto nenhum. Falei, pô, mas tudo bem aí, mano. Mas o que que você tá fazendo pra você ganhar esse dinheiro todo? Ah, aí teve a briga. Aí foi daí que... Aí, esse mês que passou... Foda, hein, mano. E eu já acabo sem se falar com ele. Aí caiu o dinheiro do tubo, ele durou a venuda da minha mãe. Depois também tinha um mó desenrolado. Meu dinheiro ele prendeu. Fiquei quieto, mano. Aí, na região aqui, ele fez a cama dele. Como contador de história, ele se passou como vítima. Safado, né? Ah, não, é que eu ajudei ele, pá. Tranquilão, mano. Que o cara me ajudou mil a zero. Mas eu não ajudei ele. Eu botei foi a cinco, eu botei foi a vinte, eu botei foi vinte e seis, eu botei onze mil e o dinheiro que ele prendeu, meu, no bolso dele. Tá ligado? Aí, tipo assim, mano. Eu hoje não posso entrar em parada angélica. Porque ele foi lá, fez o papo dele, faz isso, aquilo. Mas, tipo assim, eu, 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 canso de brigar com a minha mãe, mano. Luan, tá ligado porque eu parei de estudar. Por que eu parei de estudar? Porque eu cantava em parada angélica. Cantava, meu, proibidão. O policial me parou ali em frente de Cozolino. Jogou meu mochilão no chão, me esculachou, papapá. A tia que vende bala do lado do Cozolino. Não, ele é um menino bom, isso, aquilo. Cheguei numa, falei, pô, monstro, vou mais pra escola. Eu já não queria ir mais pra escola. Aonde eu ia, mano? Falei, não, sou cria de parada angélica. Sou de parada angélica. Meu cachê tava altão, tá altão. Nunca cobri em parada angélica mais do que duzentos e cinquenta real. Aí, um bagulho que eu fico bolado com a rapaziada que só escuta um lado. Tipo assim, não, ele não pode entrar aqui, não. Aí, tipo assim, diretamente, direcionando, papo pro Nanado. E Nanado, da Serrana. Quando você mandar áudio pras pessoas e falar assim, nego é mó vacilão, pilantrou com o Luan. Merece uma coça. Não é assim. Não é assim, vou dar uma coça. Eu tenho o meu jeito, tá ligado? Pode falar que eu sou marreto. Pode falar, pô, as meninas não gostam dele. Mas ninguém pode falar que eu sou pilantra. Porque eu ando na rua assim, de cabeça erguida. Porque ninguém pode falar que eu sou pilantra. Eu lembro que eu peguei um chiclete no Badir. Eu paguei o Badir. Eu lembro que eu peguei um biscoito aqui no meu vizinho. Minha mãe me corrigiu. De lá pra cá, nunca mais. Fiz coisa de moleque. Sou sujeito homem, tá ligado? Aí, pra hoje, eu não entrar em parada angélica, tá ligado? É um bagulho ruim pra mim. Que eu fico triste, tá ligado? Porque é um bagulho que, tipo assim, Eu sempre quis ser um olhar pastor na vida. Não pra cantar proibidão, não pra ser preso, não por droga. Mas, tipo assim, ser estrela de uma comunidade. Chegar as criancinhas, vim, vai. Aí, quando eu escuto falar assim, pô, mano. Os caras falaram que se tu ir lá, vai te pegar. Porque tu pilantrou com o Luan. Falei, eu pilantrei com o Luan? Eu? É, mano, o Luan falou lá, aqui por causa do dinheiro de YouTube. É, tua mente mudou, pá, isso e aquilo. Eu quero que o pai me fala. Quando foi a vez que eu pedi dinheiro, ele é mais. Aí, tipo, é questão de lógica. Para e analisa. Quantas vezes eu fui de bicicleta cantar. Deixava a bicicleta na casa do amigo lá. Ia cantar, pô. Porque eu queria estar lá. Tá ligado? Eu queria estar lá. Quantas vezes eu cheguei lá sem o Luan? Porque o Luan não quis ir. Porque ele falou... Pô, tá indo cantar por cem reais? Crime é milionário. Crime tem dinheiro. Isso tem que pagar. Falei, tá maluco a minha favela? Pô, Luan, admiro você. Chegava lá, o Ed tocava pra mim. Tipo assim, outra coisa direcionando ao JL, mano. Não compra um barulho que você não sabe o que é, mano. Não sabe. Tipo, valeu, Luan. Ah, tu merece teu dinheiro. Merece. Mas aquilo que você merece. Tá ligado? Tipo assim, eu não tenho olho grande em nada de ninguém. Pô, o Nekon tá ganhando mó dinheirão, não dá uma moral, Luan. Minha casa ainda tá sendo construída. A dele já tá construída. É uma coisa, pô, nada a ver. Eu não quero diminuir o cara. Mas eu tirei o cara da obra. Pra dar mais dinheiro pra ele e menos pra mim. Aí, tipo assim... Pô, negão. Pô, mas... Pô, cara do YouTube, qual é a cena? Como é que? Cara do YouTube, tu abandonou o cara. Tua mente se virou cara de dinheiro. Você deu uma volta no cara. É, eu dei uma volta no cara. Qual é o meu contato? Meu contato. Aqui. Cheio. Eu dei uma volta no cara. O bom é que ele mesmo postou. Como é que o canal é dele? Se tá tudo no meu nome. Quem viu esse bagulho aqui, né? Vai conseguir ver. Que tá tudo no nome dele. Como é que alguém vai conseguir ver? Ele tá até tampando o nome dele aí. Como que eu vou dar a volta nele se o dinheiro cai na conta dele? É lógica, mano. Se eu pegar cem mil, cem mil vai cair na conta nem dele. É da esposa dele. Porque ele tem problema com a justiça. Na esposa dele. Então não é verdade. Não tem lógica. Não tem lógica. Tá ligado? Não tem lógica. O vagabundo vem falar pra mim. Porra, né? O carro é de YouTube. Mano, o amigo tá comprando um carro. Eu ainda tenho bicicleta. Tá ligado? Mas minha abolação não é com os bens financeiros. Minha abolação é que, tipo assim, eu lutei pra crescer. Pra ser reconhecido. Eu não lutei pra ser rico. Porque se fosse pra ir embora daqui, já recebi um montão de proposta, pô. Por que ele não vem na minha direção desenrolar comigo? Que ele peida. Sujeito homem desenrola cara a cara, pô. Tá ligado? Eu gosto assim, mano. Essa é a minha visão. Pô, tá te roubando? Mostra. Ele vai se louco tivo? Mostra. Porque, geral, na pista, viu ele comigo. Mas por trás do bastouro, não via que eu dava dinheiro a ele. Aí, tipo assim, tive o meu primeiro empresário, o Anderson. Eu meio que tinha um atrito com o Anderson, porque o Anderson tinha um jeito dele. Mas aí, o Luan vira pra mim e fala, ó, vou falar com o Anderson que você... Eu falei, suave, pode falar, pode falar. Mas hoje, eu sei por quê. Por quê? Porque o Anderson me deu o telefone e a partir dali eu comecei a fazer vídeo no YouTube. Ia dividir tudo entre nós, tá ligado? Mas não. Ele quis ser esperto. Ele foi esperto. Desde o momento, mano, que o anjinho de vocês que abraçou a luta do cara muda a minha rede social toda. Mudou. Eu perdi por um... Cinco, seis horas, minha rede social toda, pô. Graças a Deus, os amigos aqui conseguiu pegar. O YouTube não, tá com ele, tranquilão. Tá soberano. Mas tá soberano enquanto eu não falo. Tá soberano enquanto eu não venho mostrar o meu lado. Ah, negão, mas você é desse jeito. Sou desse jeito. Sou assim. Sou do papo reto. Se chegar aqui na minha casa, vou te mostrar quanto que eu tenho. Bota aí o cara lá da lado. Aqui, ó. Trabalhando no papo reto. Pra ver quem tem mais lógica. Tipo assim. Eu. Ah, negão, já era pra você tá longe daqui. Tranquilão. Isso daí é o que vocês vêem. Mas e o que eu recebo? Não condiz, mano. É lógica. Tudo é questão de lógica. Tipo assim. Ele comprou alguns terrenos que tá no nome da esposa dele. E eu. Continuo aqui de bicicleta, mano. Aí o pai fala pro cara. Pô, não esperava isso dele. E eu. Eu. Botava o nome de parada angélica aqui, ó. Mas assim que o mundo ensina, mano. Não adianta. Aonde você mais adorar, mais exaltar. Aonde vão querer te jogar de rabo. Esse é o papo reto. JL, mano. Não tem luta nenhuma comigo. Não aceito falar de mim. Não sabe o que que tá acontecendo. Sam Rios. Não sei se falou de mim, tá ligado? Didi Gabriel de Magé. Luan falava mó mal. Por isso que montão eu criei em Richa. Porque eu comprei o barulho do Luan, tá ligado? Porque eu falava só pro lateral. Que o lateral eu já conheço muito antes do Luan. Que eu joguei bola pro lateral. Mas tipo assim. Tem vez que a história chega em vocês. Você me deduz ponto a ponto. Já chorei pra caramba. Tava bolado. Pensando várias coisas. Mas da mesma forma que ele vem falar. Eu venho falar. Tá ligado? Porque é muita coisa. Eu não vou falar. Eu sou vítima. Não. Não sou vítima. Eu não vou me vitimizar. Eu quero assim, mano. Tu tá certa? Mostra que você tá certa. Olha aí quantos shows eu tenho que fazer aí. Porque o bonitão de vocês aí. Tá ligado, mano? Fechou o show. Era o cara que me ajudava. Tá na conta dele. Não me devolve o meu dinheiro. E eu vou cantar por 600 real. Tendo que pagar a rapaziada que tá comigo. Mas isso daí vocês não tão ligado. Não tão ligado, mano. Não tão ligado. Sabe por quê? Porque você discuta um lado. É muito fácil apedrejar aquela manga que tá lá em cima bonitona. Ah, mas eu vou apedrejar ele. Eu não sei da história dele. Pergunta ele a história dele. Mas pergunta o papo reto. Bota ele dentro de um carro. Traz ele na minha direção. Pra nós trancar o papo reto. Por que quando foi pra desenrolar a esposa dele e veio falar comigo? O cara é sujeito homem. Aonde eu, como sujeito homem, minha mulher vai lá conversar com outro homem. Tá sem cara? Pra olhar na minha cara? Olha na minha cara, mano. Olha na cara da minha coroa. O começo do carro nosso foi que, tipo assim, queria tirar da minha coroa. Não vou aceitar, mano. Não vou. Uma que eu vou pregar é sempre minha família. Minha lealdade, mano. Minha coroa pode se desentender. Às vezes cada um fica no nosso canto. Mas nunca vou deixar ninguém mexer no patrimônio da minha família. Pô, mas sua coroa falou que não queria isso. Mano, mas eu vou reivindicar o bagulho dela. Sabe por quê, mano? Tipo assim, tu criou o canal? Tranquilão. Se aproveitou de um bagulho que eu não tinha um telefone? Tranquilão. Mas daí? Você pegar 26 mil e me dar 13. Me dar outros de 26 e falar assim, não, mano. Faz só uma compra pra ela. Que não precisa. Ela tinha falado que só podia fazer uma compra. Falei, ué, mano? Eu como filho? Filho? Eu vou tirar da boca da minha mãe? Nunca, pô. Não tem lógica. Não tem lógica. Mas não é nem o dinheiro que eu quero, tá ligado? Eu quero que a verdade apareça. Nanado. Que, tipo assim, comprou o barulho dele. Falando besteira, tá ligado, mano? Tipo assim, montão da sorte que eu amo ela. É, gente. Complicado, hein? Eu sei bem como é que é essa parada de perder canal aí. Mas na situação dele é pior, né? Porque o canal de mais de 2 milhões de inscritos. Um faturamento muito grande. 162 milhões de visualizações. É muito dinheiro. É muito dinheiro envolvido, entendeu? Mas assim, ou ele foi confiar num amigo dele, né? Amigo? É complicado, mano. Você tem que... Você não pode confiar 100% em ninguém, entendeu? Em amigo, seja qualquer pessoa, mano. Você não pode confiar 100%. Pô, mais difícil que seja, não pode. Tem que ficar esperto. Confiar desconfiando. Certo? Mas então, eu vou deixar o link desse vídeo completo aqui na descrição. Que é o link do canal do fã clube dele. Se você quiser continuar assistindo, você assiste lá. E é isso. Tamo junto. Eu fico muito indignado com essas injustiças, né? Porque isso serve pra abrir nossos olhos sobre esse tipo de situação que acontece aí. Mas é isso. Esse foi só um vídeo pra mim mostrar pra vocês o que tá acontecendo aí. Que é justamente pra gente ficar esperto pra esse tipo de situação que pode acontecer em qualquer área. Tamo junto. E é isso. E é isso.